E aí galera beleza, Rogério Edul na área em mais um vídeo comentado Vou mostrar pra vocês aí hoje o PES 2015, isso mesmo, saiu a demo aí do PES 2015 E pelo que eu vi eu gostei, 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 se continuar assim no modo online Muitos dos que foram pro FIFA vão voltar pro PES, porque ficou da hora Ficou muito legal Jogar aqui, Real e Atlético de Madrid Você não tem muita opção pra mexer Início, plano de jogo e configurações Mas a jogabilidade tá sensacional, sensacional, eu adorei Como eu disse, já fiz umas partidinhas Pois acho que tá, o gráfico é a mesma coisa, não mudou na muita coisa Deixa eu ver se aqui dá Ah, eu tenho que trocar o... Tem que trocar o controle, peraí, 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 plano de jogo Não, não é esse É aqui, ó, editar dados Configuração do botão Aí, agora sim Agora sim, eu não jogo com analógica Ó, o que é isso O que é isso Apesar que eu... Apesar que os... Os corredores vão... Os Vandermilt da vida vão adorar Mas eu gostei que o jogador... Ah, só Mas se o cara pegar um que corre na ponta Mas é que contra o... Ah... Se asfaltinha boba do PES continua, ó lá O cara dá o botinho na bola Dá o botinho no jogador Mas não tem nem comparação Tá bem melhor Ó O dia Filha da mãe Fiz uns golaços já Vê se eu faço algum aqui Não tem nada narrador O narrador faltou hoje Caramba Pega esse passinho Opa Já vai já O que é isso Shuri Ah, não Caralho Também debaixo da trave O Cristiano Ronaldo Ó Aqui sou eu, ó Tá mostrando o goleiro também Toda vez Toda vez faz o gol Mostra o goleiro Como nunca a torcida Tem esse replay chato aí Agora também Mas meu A jogabilidade Eu achei legal É que os É que os É que os moleque chato de plantão Começa a reclamar Daí a cor A cor não me muda tudo depois Quase que eu metia Um curveto lá no fundo da área Pode jogar Mesma coisa Não mudou nada Os controle Manual Os Dibre Nossa Que rolinho Pouca as ilhas Ó Ah, puta Foi falta Juiz Falta também Tá a mesma coisa O mesmo jeito De bater Ah, Juizão Foi nada Foi nada não Juizão Gostei que também Ai, caralho Que toque horrível Ai, eu acho que o Benzema vira Tá bom 1x0 Primeiro tempo Jairmice Rodrigues Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Eu acho que dá pra fazer jogadinha com o Scubber Também aqui É que eu tava com controle ruim Vamos pro time Pega ele Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe O carrinho O carrinho de lado Também Você dá o carrinho Você pega a lateral Do cara Puta Que pariu Vamos Pega esse Miséria Vai ficar tocando Ai Já vai Já Filha da mãe Vai ficar tocando A bola Boa Cristiano Não dá Boa Não Acilou Cristiano Mete A Traulitada Oh, filha da mãe O filha da mãe Vai ficar tocando Boa Vai ficar tocando Oh Marcelinho! Ai o cara vem babando em! O zagueirão vem babando. Se for aquele dibinho aqui, se eu souber fazer aquele dibinho do chapéu. Gostei dessa bola enfiada. Nossa Senhora! Essas bolas enfiadas no meio, ai também ta entrando todas. Você toca ali no meio. É! Eu... Particularmente... Gostei! Agora é só baixar a demo ai. E jogar pra saber se você vai gostar também. Ai Benzema! Ai! Ele responde rapidinho. Olha lá! Ah! Que mentira! Mano! Ah! Que mentira! Mano! Olha! Que jogada bonita em! Vamos ver se o Cristiano não consegue aqui. Não consegue nada. E é isso ai galera! Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Pois isso me ajuda bastante. Aquele abraço e tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau!